A partir de agora, passamos a apresentar o programa noturno Notícias. Notícias, histórico de vida, elogios, críticas, homenagens e tudo mais que um jornalismo sério pode oferecer. Apresentação, Carlos Novaes, órgão de comunicação, portal Palutina, público-alvo, você. Boa noite, senhores e senhoras. Pois é, a gente não pode confiar 100% nas pessoas à nossa volta. Eu estou fazendo essa fala introdutória para dizer aos senhores ouvintes que em março, no mês de março, houve um desvio de verbas por por parte do então ministro da educação, Milton Ribeiro. Ele, através de amizade com dois pastores, ele que também é pastor, através de amizade com outros dois pastores, começou aí a liberar verbas da educação a título de construção de escolas. Só que esse dinheiro estava sendo desviado para construir igrejas. O presidente da república, questionado sobre o assunto, disse que colocaria a sua cara no fogo pelo ministro Milton Ribeiro. Milton Ribeiro, que logo pediu demissão do cargo, hoje foi preso pela polícia federal. E agora só fica a pergunta, será que Bolsonaro queimou a cara? Bom, com esse interrogatório, eu inicio o programa Noturno Notícias. A apresentação é de Carlos Novaes. Sonoplastia e edição é dele, Gustavo Fossá. Órgão de comunicação, Portal Pauletina. Público-alvo, você. Ô gente, chegou o inverno, 22 de junho de 2022, quarta-feira, estação inverno brasileiro. Bom, vamos aos nossos vinhos comerciais. O programa sempre tem o patrocínio de vinhos do senhor Augustinho Fossá. Os vinhos do seu Augustinho é muito bom, é chique. E eu vou estar aí ganhando alguns vinhos por anunciar o vinho do seu Augustinho. É. Vinhos do seu Augustinho Fossá. Peça pelo telefone ou pelo site vinhosdovale.com.br www.vinhodovale.com.br ou telefone 995422110 Muito bem. Nelson Jardinagem, também nosso patrocinador. Dunga Fretes e Mudanças e Café Cora Coralina Comerciais Gustavão. Já, já eu volto. Tem muita coisa boa pra falar hoje no nosso programão que está apenas começando. Boa noite. Dunga Fretes e Mudanças. Este é o nome da empresa que transporta o seu frete ou a sua mudança para qualquer parte do Brasil. Você pode fazer o orçamento sem compromisso pelo seguinte telefone 999672195 ou vá pessoalmente. Rua 1º de maio 376 e fale com o senhor Dunga. Aproveite. Seu caminhão tem 75 cúbicos. Transporta duas mudanças ou uma mudança e um veículo. Eu disse Dunga Fretes e Mudanças. Vai lá! Café é Cora Coralina. Você precisa experimentar os cafés expressos, café coado, café licorreto, café com leite e muitos chás, sucos, sucos, doces e salgados, saborosos lanches, café Cora Coralina. Rua Vereador Antônio Poçã em frente ao supermercado Trento. Vai lá! Dê propriedade da minha amiga Maria Suzana! Pois é! Eu voltei com o nosso programa Noturno Notícias. Vocês gostou daquela introduçãozinha ali, né? Alguém aí deu uma risadinha entre os dentes e pensou assim, que coragem desse comunicador. Não! Tem hora que você tem que começar a trazer algumas verdades à tona, não é? Olha minha gente, eu vou falar hoje de um assunto, de um assunto que mexeu comigo aí a semana passada, mais precisamente na sexta-feira. Teve um assunto que mexeu muito com a minha pessoa, abalou as estruturas de tanta alegria e eu vou fazer questão de trazer esse assunto para você. E aí, deixa eu ver se eu acho o jornal aqui, tá aqui. Eu quero falar... Ei, jornalzinho que ficou comigo muito tempo, hein? Jornal Folha de Pauletina, de sexta-feira que passou, né? Gente, tem duas manchetes aqui nesse jornal, que me encantou por demais, me encantaram por demais. Eu vou procurar ser o mais breve possível aqui. Eu já estou entrando aí com a pauta da semana. Pauletina já preencheu mais de duas mil vagas de emprego em 2022. Eu gostei dessa manchete aqui, sabe por quê? Eu fico pensando. 33 milhões de brasileiros passando fome. E... Pauletina tendo esse avanço em frentes de emprego, gente. Que coisa linda! O país está numa crescente de preenchimento de vagas de emprego no ano de 2022. Durante o mês de abril, o Brasil criou quase 2 mil novos empregos com carteira assinada. No Paraná, entre janeiro e abril, já se somavam mais de 9 mil empregos. Em Pauletina, de janeiro até maio, um total de 2 mil, deixa eu ver, de 2 mil, 259 pessoas foram colocadas nos postos de trabalho das mais diferentes, dos mais diferentes ramos. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Empregadores KGED. Bom, esse foi um dos temas que me chamou a atenção aqui. E eu preciso falar para você o seguinte. Igual eu falei ontem, você que está ingressando no mercado de trabalho agora, está iniciando, vai passar pela sua primeira experiência. Eu tenho um conselho para você, um conselho de um inexperiente até, nessa área, porque a gente não teve escolha, sabe? Então você não fica escolhendo não, porque você não tem experiência em trabalho nenhum, você vai começar agora, vai fazer a entrevista na vaga que está diante dos teus olhos e agarre essa oportunidade, meu amigo. Agarre essa oportunidade, minha amiga. Não é tempo de escolher serviço, não, tá? Não é tempo de escolher serviço. É tempo de ganhar dinheiro. É tempo de aproveitar e descontar os atrasos que tivemos com a pandemia, tá bom? A outra matéria que me chamou a atenção nesse jornal é o seguinte. O Centro Integratea foi inaugurado na semana que passou. O Centro Integratea é o Centro de Integração aos Portadores do Autismo. Você tem filho autista, pai? Você tem filho autista, mãe? Sabe qual é o lugar do autista? No mundo como nós, tá? No mundo como nós. Não há local específico separado para o autista. Ele é gente como a gente. Ele também é ser humano. Você estranha um pouco a situação do autista, mas ele foi criado desse jeito, tá bom? Procure saber mais sobre o movimento autista em Palotina, tá bom? Então era essa a pauta da semana, né? Vou guardar esse jornal por muitos dias aqui na minha mochilinha. Porque isso aqui vai... Isso aqui, quando eu ouvir alguém falando mal do autista, aí eu vou entrar com uma... Uma resposta defesa, né? O jornal fica ali, pra de vez em quando a gente lembrar que nesse mundo existe variedades de qualidades de pessoas e nós temos que respeitar todos de igual modo. Eu vou novamente chamar os nossos comerciais. Antes, porém, antes, porém, eu vou dizer que quando eu voltar dos comerciais, eu vou estar falando da reunião que nós tivemos hoje na CIPA. É, rapaz, eu fui convocado pra estar numa reunião hoje porque eu pretendia falar da minha campanha solidária e marcaram essa reunião pra hoje, às 9 horas. Daqui a pouco eu falo. Comercial, Guga. Boa noite. Vinho, um líquido bom para o coração. Líquido bom também para se aquecer no inverno que aí está chegando. Imagina só, vinho tinto, vinho rosé, vinho branco, vinho das melhores uvas produzidas no Brasil. Vinhos produzidos no município de Palutina. Vinhos artesanais fabricados por muitos produtores aqui do nosso município. Adquira vinhos com o senhor Augustinho Fossá. Nelson Jardinagem e Disque Ovos Forma e limpa o seu jardim e tem à sua disposição ovos fresquinhos direto da granja. Entrega a domicílio. Nelson Jardinagem e Disque Ovos Peça o seu orçamento para jardim sem compromisso Telefone 998017361 Ou vá pessoalmente Rua Pioneiro 727 Bairro São Mateus Entrega a domicílio Então gente, eu voltei, não é? Eu quero primeiramente agradecer, agradecer mesmo de coração Porque não é fácil de expor de um meio de semana Na parte da manhã Para estar numa reunião, apesar de rápida Nossa reunião foi rápida Foi um pontapé inicial Eu há dias venho falando De iniciar uma campanha de arrecadação de alimentos Para o Opecã de Cascavel Para o Lar da Fraternidade de Palantina E agasalho para o Hospital Municipal Mas Hoje nós tivemos a nossa reunião Com a presença Da Sandra Secretária Executiva da ACIPA Que sala chique é aquela, rapaz? Deu vontade de ficar lá dentro o dia todo Sandra, secretária executiva da ACIPA O Johnny, diretor do Hospital Municipal O Aleandro Proprietário da farmácia Cooper Pharma E o Marcelo Vendrami, presidente da ACIPA Lancei a ideia do meu projeto E ouvir aconselhamentos Que me impulsionaram a buscar mais apoio A nossa campanha vai demorar a iniciar, gente Ela iniciaria agora em junho E iria até agosto A campanha Estaria atrelada à feira de invernos Que aconteceria em agosto No auditório da ACIPA Mas eu fui aconselhado a buscar mais apoiadores Mais divulgadores E então A nossa campanha Provavelmente ela começa em agosto E vai até novembro A feira que seria a feira de inverno Poderá estar acontecendo No mês De novembro Deixa de ser feira de livro de inverno E se torna Apenas a segunda feira de livro Certo? Então eu quero agradecer Essas presenças Outras pessoas justificaram Suas ausências E eu estou assim Feliz por demais Por presidir Uma primeira reunião Na minha vida Deu um friozinho na barriga Pra dar conta desse recado ali Mas eu fui ouvido Com muita atenção Fui orientado com muito carinho Pelos parceiros ali Todo mundo falou um pouco Cada um Deu a sua opinião E a gente Acatou Por que? Que a nossa campanha Nem poderia começar agora E ir até agosto Porque Em agosto Vai ter O Conexão a CIPA É uma programação Que eles trazem palestrantes Pra falar sobre negócio Então vamos esperar Passar a Conexão a CIPA E depois a gente Começa aí A nossa campanha Pra valer Tá bom? Muito bem Dito isto Nós temos muito tempo ainda Aqui Deixa eu ver Ah sim Muito tempo mesmo Deixa eu Trazer Mais um pouco De informações Aqui pra você Olha Você lembra Você lembra Daquela Proprietária De restaurante Da Argentina A Paola Carosella A Paola Carosella Está sem movimento No seu restaurante No centro De São Paulo Então Eu acredito Que a Paola Vai embora Do Brasil Vai voltar Pra o seu país De Pobreza Outra coisa Que eu quero Falar Aqui E vou falar Porque todo mundo Tá falando As redes sociais Estão falando Se eu falar Também Não vai mover Aí Um processo E Deus me livre De mover um processo Contra a minha pessoa Que tem malemar Uma casa Pra recostar a cabeça Vou trazer aqui A minha opinião Sobre Isso Agora Não dá pra falar Que no Brasil Por parte Desse novo Comandante Do país Não tem Corrupção Depois dessa Do ex-ministro Da educação Foi comprovado Que houve aí Corrupção Tá Todo mundo Está falando isso E eu não estou nem Aumentando E nem Diminuindo O assunto Essas eleições Desse ano Vai ser Bem Afirrada Bem ferrenha Mesmo Porque As pessoas Os brasileiros Estão aí Revoltados Com a situação Que situação Carlão? A primeira Situação O preço Do combustível Já tem Caminhoneiro Promovendo Paralisação No Brasil Eu não dou Muito ouvido Por exemplo A um rapaz Chamado Zé Trovão O Zé Trovão Gosta de Tumultuar O Zé Trovão Rapaz Ele se acha A última bolacha Do pacote Ele se acha O gás Da Coca-Cola Ele pensa Cara Que ele é o dom Da verdade Sabe E aí Quando você vai Então Eu estou falando Isso aqui Porque o brasileiro Hoje a imprensa Brasileira Que se preza Ela Ela traz Essas verdades Por que Que uma pessoa Dessa Fica É Brincando Brincando Falando mal Do governante Da nação Em redes sociais Xingando Falando palavrão Criando terror Para os caminhoneiros Então Não é assim Que se faz Uma paralisação Justa Não é com Baderna Quer fazer O seu momento De paralisação De greve De conscientização Faça Sem bagunça Eu digo assim Não se igualem A outra turma Você sabe De que turma Eu estou falando Gente A turma Que quando Vai fazer Um manifesto Para dizer Que foi Manifesto Tem que Quebrar Alguma coisa Tem que Destruir Tem que Tacar fogo Em ônibus Tem que Queimar Tem que Assassinar Pessoas Não Isso não É manifesto Não Isso é Loucura Então Não se iguale A outra turma E você Você sabe De que turma Eu estou falando A turma Que não gosta Das coisas Certas A turma Da esquerda Vamos ser Aqui sinceros E taxativos Falar algumas Verdades Aqui Porque as Verdades Dói Mas É remédio Para quem Está Doente No erro Tá E se algum Dia Eu errar Aqui Na minha Comunicação O Gustavo Vai puxar Minha orelha E você Acha Que eu Vou achar Ruim Não Eu Preciso Desse Feedback Dessa Chamada De atenção Aí Por que Para mim Falar pouco E acertado Olha Deixa eu Trazer Uma Novidade Aqui Para vocês Hoje Hoje Depois Do programa Bronca Na Língua Estava Eu vi a minha Hora aqui Está cedo Ainda Eu estava Conversando Por telefone Hoje Com Oswaldo Silva De Curitiba O Oswaldo Eu já Contei a História Dele Aqui Em alguns Programas Meus Mas Muita Gente De repente Não se Lembra Eu vou Refrescar Sua memória Aí O Oswaldo Era Agente Penitenciário Foi Agente Penitenciário Muitos Anos Ali Na Região Do Boqueirão Curitiba E Hoje É um Cidadão Aposentado E o Oswaldo Esses Tempos Agora Durante A Pandemia Estava Lutando Contra Um Câncer Na Garganta E O Câncer Destruiu As Cordas Vocais Do Oswaldo Oswaldo Voltou Voltou Contudo Uma Voz Aveludada E Ele Gosta Muito De Comunicação Então O que Vai Acontecer A partir De Quarta Feira Feira Oswaldo Oswaldo Vai Me Mandar Umas Crônicas Gravadas Para Mim Colocar No Nosso Programa Da Noite E A Primeira Crônica Que Ele Sugeriu Colocar No Nosso Programa É A Seguinte Eu Vou Perguntar Porque Perguntar Não Ofende Você Costuma Reciclar O Lixo Aí Na Sua Casa É O Tema Da Crônica Do Oswaldo E Ele Vai Trazer Uma História Muito Bonita De Uma Escola Na Cidade De Ele Falou O Nome Da Cidade Lá É Cidade Bem Pequenininha No Interior Ali Da Capital E Essa Escola Teve Um Projeto De Reciclagem Que Comoveu Parte Do Paraná E Do Brasil Então Na Quarta Feira Nós Vamos Ter Essa Crônica Com Oswaldo E A partir Daí Todas As Quartas Feiras Ele Vai Escolher Uma Crônica Baseada Numa História E Eu Quero Que Você Ouça Depois E Fala Pra Mim O Que Você Acha Desse Cronista Que Nós Vamos Ter No Programa Noturno Notícias Tá Bom Olhando A hora Aqui Caprichar Pra Não Passar Do Horário Porque Depois O Menino Tem Que Montar Tudo A Programação Com Comercial E Colocar No Youtube Para Para Nós Vem 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 Aí Muito Em Breve Vem Aí Muito Em Breve O Programa Desfile Dependrive Nós Vamos Ver Ainda Uma Forma De Fazer Esse Programa No Sábado À Tarde Segundo Gustavo O Youtube Não Aceita Algumas Músicas Por Causa Dos Direitos Autorais Mas Vamos Tentar Novamente Né Alguns Anos Atrás Aí Estava Tentando Trazer O Programa Alimento Da Alma Com Música Exempélica Meditação Bíblica E Tudo Mais Mas Não Deu Certo O Youtube Não Estava Aceitando Agora Vamos Tentar De Novo E Outra Coisa Meu Poco Ó Nosso Programa É De Informações Gerais E É Por Isso Que Quando Você Ouvir Por Exemplo Eu Falar Aqui Que Que Algumas Coisas Que Acontecem Em Algumas Denominações Que Se Dizem Evangélica Por Aí Não Faz O Meu Tipo E Você Depois Pode Estar Aí Tirando Fazendo As Suas Próprias Conclusões Não É Eu Quero Até Inclusive Agradecer Aí As Muitas Empresas Que Apoia Aí A Ideia Da Gente Aí A partir Do Ano Que Vem É Escrever Um Livro Estamos Aí As Véteras E Acredito Que Não Será Em Dezembro Mas Será Em Janeiro Estarei Indo A Maringá Minha Cidade Natal Preparar Um Vídeo Com A História Do Meu Nascimento Para A partir Daí Então Extrair Um Livro Certo Então Eu Acredito Já Tem Algumas Empresas Nos Dando Sinal De Apoio Como No Caso A Sicred Na Falou Que Pode Até Nos Auxiliar Na Questão Financeira Com Apoio Com Patrocínio E Eu Falei Ontem Falo Hoje O Título Do Meu Livro É Valorizando A Vida Apesar Das Dificuldades Olha Que Tema Sugestivo Valorizando A Vida Apesar Das Dificuldades Durante Todo Esse Tempo De Vida Útil Eu Tenho Sofrido Algumas Situações Altos E Baixos É Do Ser Humano Passar Por Isso E Tudo Isso Vai Para História Para História Do Livro Valorizando A Vida Apesar Das Dificuldades Então Eu Acredito Que Em Janeiro A Gente Vai Amaringá E Em Fevereiro A Gente Já Vai Estar Aí Fazendo Acontecer A Escrita Do Livro Não É Eu Quero Quero Agradecer A sua Sintonia E Dizer Que Lembre-se Se você Agir Com Dignidade Pode Não Consertar O Mundo Mas Tenha Certeza De Uma Coisa No Mundo Haverá Sempre Um Canalha A Menos Eu volto Amanhã Gente Amanhã Tem Brunca Na Língua Onze Meia E Noturno Notícia Às Oito Horas Da Noite Boa Noite Brasil